Mas a gente não falou disso também, a importância da China nessa geopolítica... A China não é aliada da Rússia, a China é parceira da Rússia, eles não enxergam a Rússia como ideologicamente iguais. Ah é? Não, não enxergam. A China obviamente quer... A China enxerga a ordem mundial diferente da Rússia, ela enxerga que ela quer participar do que já existe e não confrontar o que existe. A Rússia quer confrontar o que existe, a China quer participar mais do que já existe. Mas talvez para um dia confrontar ou não? Não, não. A China precisa dos Estados Unidos para poder ter o PIB que tem. Precisa da União Soviética, precisa. Ela não... Eles não enxergam uma... Eles são competidores. Eles competem. Eles não são oponentes ideológicos no sentido... Claro, você tem o Partido Comunista Chinês lá... Eles não querem expandir isso para tudo quanto... Mas eles acham que eles vão ser a maior economia do mundo, eles acham que eles vão ser... Vão ter mais influência e tudo mais, mas eu não vejo eles enfrentando o FMI, o Banco Mundial, a ONU, as organizações multilaterais a fim de tentar destruir eles. Eles não... Eles querem ter mais influência dentro das organizações econômicas para terem mais influência como China, entendeu? Entendi. Então eu não vejo a China agressiva. Tanto que acho que na ONU dá para até confirmar que eles votaram. Eu não sei se eles votaram contra, mas acho que eles se abstiveram. Na primeira votação... Na votação da Assembleia Geral. É, isso aí eles se abstiveram. Na Assembleia Geral eles se abstiveram. E condenaram o... A invasão e tudo mais. A Inscreva-se... 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 Obrigado.